Olá meus geliznáticos, olha a popa de fruta, 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 a carro do ovo passando e eu preciso gravar vídeo, então aproveitar que eu estou de cabelão, porque eu virei pocahontas, já tem vídeo no canal pra vocês, tá bom? Aplica tic tac da Inresistible Me, certo? Então, mas o vídeo não é esse não, hoje eu vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz a minha penteadeira, certo? E eu não sei como vai ficar esse vídeo, do jeito que tá, este tripé, tá? Mas a gente grava assim mesmo, olha a popa de fruta, olha a popa de fruta, sério, carro do ovo, mas vamos lá continuar o vídeo, esquece o carro do ovo, vamos continuar o vídeo, porque aqui é vida real, é Lilian Reis, fazer nada, Cajazeira, Salvador, tudo que é buraco tem carro do ovo. Então, vamos lá, né? Vamos, amor, o vídeo de hoje é sobre a minha penteadeira camarim, tá? Eu fiz uma penteadeira improvisada e eu vim trazer pra vocês, pra vocês que ainda não podem comprar aquela sonhada penteadeira camarim, tá? Eu resolvi fazer uma pra vocês. Pena que eu não pude gravar parafusando, cortando, porque eu estava gravando sozinha, tá? E a única coisa que eu precisei, tá? Foi só o meu irmão cortar a madeira do tamanho certo. Eu medi tudo certinho e dei as madeiras a ele, só pra ele cortar. Por quê? Porque eu ainda não confio em pegar em tico-tico, tá? Eu não tenho muita coordenação motora, não. Vê-se pela minha parede, que tá um balão torto, um balão certo, né? Mas está linda, certo? Que eu não tenho muita coordenação motora aí, mas, gente, não espere por ninguém. Não espere por marido. Não espere por irmão. Pegue essa jossa e faça, tá? Se você não souber cortar, faz como eu. Faz um pudim, tape o irmãozinho, nem precisou. E pede a ele pra cortar a madeira e faça a sua penteadeira camarim. Não espere por ninguém. Não diga nunca que eu não sei fazer. Meta a mão e faça. E se você errar, tente novamente, tá? Então, vamos lá, que agora eu vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz a minha penteadeira camarim aí, tá bom? Improvisada, porque está no cantinho improvisado, certo? Que como vocês não sabem, vai ter outro cantinho que a gente vai começar a fazer já, graças a Deus, né? Mas tá improvisado e eu gostei do resultado. Então, vem comigo conferir aí como foi que eu fiz a minha penteadeira improvisada. Vem, amores! Bom, meus amores, vamos começar, né? A gente vai transformar este armário em uma penteadeira, né? Então, pra vocês aí que estão sem dinheiro pra comprar uma penteadeira, tá? Segue a dica aí da Lili, como é que eu vou fazer a minha penteadeira. Vai ficar chinino aí do jeitinho que eu quero. Então, vamos lá, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje, como eu falei, eu ia mandar meu irmão cortar a tauba, tá? Então, vocês viram aí no vídeo eu mostrando o tamanho, como é que estava a tauba. Eu vou falar agora vocês, como eu cortei, tá? É... As partes do guarda-roupa, eu pedi pra ele cortar três de oitenta centímetros, tá? Então, aqui tem oitenta centímetros. Aí, você mede o tamanho que vocês querem. Eu pedi de oitenta, que pra mim tá ótimo. Então, tem três dessa, que eu vou usar as três de oitenta centímetros, que é esta aqui. E, essa aqui, eu pedi que é o tampão, tá? A mesa. Eu pedi pra ele cortar um metro, tá bom? É... Depois, um metro de comprimento, mas depois eu digo a vocês quanto tem de largura, tá? Que eu esqueci de medir e eu não tô vendo a fita métrica aqui, mas eu falo a vocês quanto tem de largura. Eu sei que é um metro, que eu pedi a ele, de comprimento, tá? E vou passar pra vocês só a largura. Esse é o tamanho que eu quis, tá bom? Aí, vocês veem qual o tamanho que vocês querem. Então, vamos lá começar a montar, né? Bom, é o que eu vou fazer primeiramente. Primeiramente, eu vou medir... É... As de oitenta centímetros em relação à largura, para eu demarcar aonde eu vou furar a minha peça, né? Então, vamos lá. Você vai pro... Ajustar a madeira, tá? Conforme o bloco que você fez, eu vou tirar o tripé pra vocês verem. E começar a parafusar. Tá vendo? Ajustei direitinho. E agora, é só parafusar. Então, vamos lá. Você quer fazer as coisas, mas o gato quer brincar com a trena. Né? Não dá. Eu preciso medir aqui e você quer brincar com a trena. Largue! Bom, meninas, aqui, eu vou agora medir, tá? Minha bancada tem um metro de comprimento e quarenta e três de largura, tá? A minha. E agora, eu vou colocar a talba do meio, pra fazer as prateleiras. Então, eu vou medir exatamente o tamanho da talba. Que é esta aqui, no caso, eu vou medir a largura. E o comprimento também. Então, vamos lá começar a medir aqui e poder colocar no lugar. Então, meninas, segunda parte pronta. Então, já coloquei os três pés. É... Aqui vai uma gaveta. Nessa parte aqui, mas... Eu não vou fazer, porque eu vou fazer ainda. Eu tenho que o patalba abrir e fazer a gaveta, tá? E aqui vai ficar umas prateleiras. No caso, vou tentar colocar... Duas. Se der três, eu coloco. Então, aqui já tá pronto. Tá meio mole. Porque eu ainda não fixei o compensado lá atrás. Então, agora eu vou lá fora. E vou pedir pro meu irmão... Cortar... A talba. Pra eu poder botar as prateleiras. E aí, eu volto com vocês. Tá quase pronta. A primeira etapa já está quase pronta, tá? Ainda falta eu comprar... A fita daqui, porque eu não sei se eu vou comprar fita. Eu vou dar uma mão de tinta branca. Né? Ali é branco, mas eu vou dar uma mão de tinta branca. Nas pernas, em tudo ainda. Tá? Então, vamos lá, né? A mesa já tá pronta. Botei o compensado atrás. Mas eu não vou retirar novamente, porque a parte branca era pra ficar na frente. Mas isso a gente resolve com a pintura. Não seja por isso, porque eu não vou tirar pra colocar, não. Então, minha penteadeira tá assim. Foca. Os pés. Tá? E essa parte escura era pra trás, a parte branca pra frente. Mas eu tenho tinta branca, eu pinto de branco, não tem problema. Só não vou me estressar pra retirar de novo. E eu coloquei com preguinhos. Tá bom? E agora eu vou colocar... Deixa eu pegar aqui no chão. As... Prateleiras. Tá? Coloquei... Esse Zéle, que eu vou prender na talba. Tá? Coloquei dois em cada lado. E agora, eu vou encaixar aqui e parafusar. Tá? Então, eu vou encaixar... A gente vai encaixar isso aqui. Encaixou. E eu vou agora parafusá-las. Tá? Encaixadinha. E agora eu vou me parafusar. Pronto. Prateleiras colocadas. Eu prendi na talba e aqui na perna. Tá? Botei quatro em cada lado. Aqui também. E ficou essa parte grande aqui. E aqui, foca. Que eu não sei se eu coloco mais uma prateleira ou não. Ainda vou decidir. Mas eu acho que eu vou colocar uma gaveta. Então, vou levantar agora. Né? E já está pronta. Agora mesmo é só pintar. Essa parte que eu coloquei errada aqui. Eu não vou tirar para colocar de novo. Porque eu não estou afim. E vamos terminar. O carro do ovo foi embora. Tá? Desculpa, gente. Mas eu tenho que gravar. Vamos lá. Bom, gente. Essa aqui é a visão geral. Ali sou eu de shortinho. Gravando para vocês. Tá? Oi? Esse espelho. Márcia. Eu prometo, minha linda. Que eu vou tirar esse espelho. Eu sei que você não gosta dele. Mas eu prometo a você que eu vou tirar esse espelho. Tá? Eu ganhei um espelho. Uma moldura camarim. De quando só ficar pronta. Poder ir buscar. Certo? Então, ele vai sair. Isso aí é temporário. Então, eu coloquei esse espelho. E a minha penteadeira. O aílipio. Ficou assim. Caixa de meus sapatos. Que eu não sei onde eu vou botar. Né? Então, ficou assim. Essa é a minha penteadeira. A visão geral. Tá? Nessa parte aqui das prateleiras. Eu vou comprar caixas organizadoras. Tá? Porque tudo que está naquele carrinho ali. Vai sair. Então, ficou assim. E agora eu vou passar a medida tudo certinho pra vocês. Tá? Bom. Aqui são as coisas que eu tenho. Pincéis. É... Batons. Minhas paletas de maquiagem. Que isso? Minhas coisas de maquiagem que fica aqui nessa caixinha. Isso aqui não é aqui. E depois eu faço um tour. Pela minha penteadeira aí pra vocês. E eu estou derrubando tudo. Tá? Aqui eu coloco minhas bases. Depois eu faço um tour. Bom. Essa madeira aqui, ela é MDF. Meu irmão comprou uma folha de MDF. Certo? E ele pagou nessa folha 100 reais porque ela estava com avaria. Então, ele pediu pra cortar em três a folha MDF, tá? Com mais ou menos 1 metro e 85. Que foi o que ele usou pra fazer o armário de minha mãe. E sobrou essa folha aqui que eu cortei ela em 1 metro. Então, a minha bancada, da minha penteadeira tem 1 metro de comprimento. E 45 de largura, certo? Eu ia fazer primeiro com 38 de largura. Mas aí eu achei melhor não cortar. Tá? E ficou assim. Eu ainda vou dar o acabamento aqui com a fita decorativa. E vou comprar essa semana, tá? Então, a minha bancada tem 1 metro por 45. As minhas prateleiras, tá? Que são essa parte aqui. Ela tem 38 de largura por 38, certo? E as minhas laterais, ela tem 80 centímetros. Que são essas laterais aqui. Que eu fiz as pernas da penteadeira. Então, ela tem 80 centímetros, tá? De comprimento por 38 de largura. Certo, meus amores? Que eu fiz com aquele armário que vocês viram aí no vídeo. Tá? Mas, Nath, como minha mãe chegou aqui, eu tirei os apliques. Que estava já pesando já. Mas é isso aí. Esse é o vídeo da penteadeira aqui pra vocês, tá? Minha penteadeira aí improvisada, tá certo? Do jeitinho que eu queria. Porque é ela que eu vou usar por enquanto. Até organizar o meu quartinho. O meu quarto que vai ser quarto e estúdio de gravação, tá? Porque este quarto aqui vai virar um home office, tá? E esta penteadeira ou escrivania, né? Eu vou utilizar ela depois que eu terminar de fazer outro quarto. Que eu arrumar tudo do jeito que eu quero arrumar. Ela vai ficar aqui pro meu home office, tá? Então, pra mim, vai me servir, sim, de uma boa ajuda. Porque ela vai me fazer duas funções. Por enquanto, virou minha penteadeira, tá? E futuramente, ela vai virar minha escrivaninha. Aonde vai ter o meu home office, tá? Que é onde eu vou trabalhar com as novidades que vêm aí e trabalhar com o canal e com o YouTube, tá? Que eu estou muito feliz. Tá bom, meus amores? Então, é isso, minhas lindas. Espero que tenham gostado. Espero que eu tenha explicado direitinho pra vocês como é que eu fiz a minha penteadeira, certo? Super fácil, super prático. A única dificuldade que a gente tem em relação a fazer, pra quem não tem prática, pra quem nunca pegou, é em relação em cortar as tábuas, tá? Mas aí você pode pedir com jeitinho aí ao maridão, ao namorado, ao irmão, ao vizinho. Ou levar em uma marcenaria e pedir ele pra cortar os tamanhos certinho. Se eu não me engano, o rapaz que mora aqui perto, que tem uma fábrica, né? Que ele faz um monte de imóveis, ele cobra por cada corte 5 reais, tá bom? Então, eu não sei como é que fica aí em sua cidade, tá? Mas se você tiver a ferramenta tico-tico e não tiver medo de usar e tiver boa condenação motora, vai fundo que vocês conseguem, tá? Vocês podem fazer essa penteadeira com porta de guarda-roupa, com lateral de guarda-roupa, com MDF, com qualquer talba que vocês quiserem aí e que for do tamanho que vocês desejarem, tá? E fica mais aí a critério de vocês. Então é isso aí. Um beijo, um cheiro. E tem um gato ali, tá? Acompanhando a dona a gravar vídeo, tá bom? E até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho. Fique com Deus. Se inscreve no canal. Dê seu like aí, ative o sininho pra que o YouTube avisa a vida ali toda semana, tá? E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!